Plugues e tomadas fora do padrão podem causar desperdício de energia, choques e também curto-circuito. Para verificar se os produtos vendidos atendem aos requisitos de segurança, até amanhã o Inmetro intensifica a fiscalização em todo o país. Nas visitas às lojas, o Inmetro quer confirmar se os plugues, tomadas, fios, adaptadores e outros itens oferecidos ao consumidor estão dentro dos padrões regulamentados para todo o país. As empresas que não cumprirem o regulamento podem ser multadas em valores que variam de R$ 100 a R$ 1,5 milhão e ter os produtos apreendidos. O Inmetro espera combater produtos irregulares no mercado. Esses materiais elétricos precisam ser certificados, então essa fiscalização com foco nos materiais elétricos é para verificar produto irregular que não esteja certificado e plugues e tomadas fora do padrão. Ao todo, seis produtos elétricos estão sendo fiscalizados nesta semana. A operação é especialmente para verificar se os plugues e tomadas estão dentro do padrão brasileiro. Isso porque desde julho de 2011, esse tipo de produto só pode ser fabricado e comercializado num novo formato. Agora as tomadas possuem esse novo formato com três orifícios. Os plugues, eles podem vir com dois ou três pinos redondos. Não pode mais o plugue com pino chato. Outra preocupação é verificar se os itens que são vendidos nas lojas apresentam um selo do Inmetro, um certificado que comprova que a fabricação seguiu os requisitos de segurança, o que reduz as chances de acidentes domésticos. Para os consumidores, saber que o produto tem o selo traz tranquilidade. Olha a garantia, olha se tem a marca do Inmetro e verifica as especificações que pede do produto. Você acha importante ter essa garantia do Inmetro? É importante, até mesmo porque é a garantia que o produto vai funcionar. Para denunciar produtos irregulares e sem certificação, basta ligar para a ouvidoria do Inmetro. O número é este que aparece na tela. O número é este que aparece na tela.